Música Hoje vamos ter que ter um cuidado redobrado no português. Disto porque estamos à mesa com Sandra Duarte Tavares. Olá Sandra, é um prazer tê-la aqui connosco. É especialista em língua portuguesa. O prazer é meu. E vamos ver se eu não cometo nenhuma calinada linguística neste contexto informal. Porque é assim Marta, eu costumo dizer que quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Portanto eu própria também cometo com tapés na gramática. Oh Sandra, mas é exigente com os seus amigos e com a sua família. É assim Marta, em contexto profissional os meus alunos vão ser professores. Eu tenho um cuidado, obviamente um cuidado redobrado. E sou exigente, obviamente, eles têm uma grande missão no que é o bom uso da língua de desrespeito. Agora, em contexto informal, com amigos, com família. Bom, enfim, com os meus filhos eu tenho também cuidado. Mas entre amigos e entre família eu nunca corrijo ninguém. Mesmo que oiça, obviamente que o meu ouvido está sempre atento, mas nunca estamos sendo desavaliados, certamente. Eu acho que sim, eu sinto os tensos e às vezes até digo, por amor de Deus, se descontraiam porque estamos em ambiente informal. E eu não ouço nada, não ouço nenhum pontapé na gramática. Oh Sandra, e como é que surge o interesse por estudar a língua portuguesa? É verdade. Oh Marta, este interesse já vem de muito, 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 muito pequenina. Quando eu era pequena, em vez de um romance, eu tinha na minha mesa de cabeceira uma gramática. Eu sei, eu devo fazer esta confissão pública, é verdade. E hoje em dia a língua portuguesa é bem ensinada nas escolas? É uma boa pergunta Marta, é assim, eu acho que nós professores, nós esforçamos-nos para que ela seja bem cuidada, bem tratada, como uma flor. Mas é assim, nós sabemos que a comunicação, e a Marta, não sei se posso fazer esta confissão em direto. Sim. A Marta é uma excelente comunicadora. Muito obrigada. Sabe que a comunicação é feita de palavras, as palavras são a matéria-prima da comunicação. E se nós não lermos, e nós hoje em dia temos tantos atrativos digitais que nos roubam o tempo para a leitura, eu falo por mim, não estou aqui a armar-me em, ah, eu tenho tempo para ler, nós todos deviremos termos, eu tenho, não tenho, confesso. Devia ter mais tempo para ler. Isto para dizer o quê? Que se nós dedicarmos mais tempo à leitura, temos mais contacto com a palavra, bom, e atenção, leitura de qualidade. Temos mais contacto com a leitura, com as palavras bem escritas, e aí possivelmente comunicaremos melhor. Eu noto uma grande diferença, Sandra, e deixa-me só fazer este ressalvo, porque às vezes sinto um pouquinho fojada, não sei porquê. Eu própria. E quando às vezes começo a ler um livro, parece que as palavras depois já fluem, a comunicação é muito mais fluida. Tal e qual. Exatamente, por isso é que a leitura é tão importante. E agora falando nestes dois livros, nestes dois bebés, porque a Sandra lançou aqui o 500 Erros, este livro, 500 Erros mais comuns da língua portuguesa. O que é que está aqui? O que é que está aí? Este livro saiu há cerca de um ano, nós temos aí, Marta, 500 Erros, que do meu ponto de vista, são os mais frequentes da língua, nos vários domínios. Temos alguns exemplos. Alguns exemplos da pronúncia. Será que nós dizemos, e não vai acontecer com esta bela, com esta nossa bela refeição de arroz de pato, não vai acontecer, mas infelizmente às vezes acontecem intoxicações alimentares, e não intoxicação. É um erro de pronúncia muito frequente. Sandra, não bastava lançar apenas este livro, ainda havia muito mais por dizer, e há cerca, mais ou menos, de um mês, um mês, exatamente, falar bem, escrever melhor. É uma espécie de estouro de primeiros corres, ao lado do nosso teclado, na secretária, tenho uma dúvida, quero uma dica, ah, tenho aqui uma dica de quando usar o acento aqui, Quando usar os verbos em EEM, dois E's, VEM, LEEM, EEM, só com E, VEM, TENHEM, quando é que eu uso? Essas dicas estão ali. Mas existem outras dicas, e uma delas, que eu achei super interessante, é que nós demoramos sete segundos a provocar uma impressão. Ou seja, não há uma segunda oportunidade para provocar uma primeira impressão. Isso é muito importante, estar presente nos dias de hoje. Muito importante. Logo no primeiro capítulo, eu dou dicas de como comunicar em público, e essas dicas, Marta, resultam da minha experiência também enquanto ensinadora, não é? Eu sou professora, dou também formação sobre comunicação eficaz em empresas e instituições, faço por convite, e tendo em conta a minha experiência enquanto ensinadora, enquanto formadora, já enfrentei muito fracasso. Costumo dizer nas minhas aulas e nas minhas formações, que algumas vezes, no início da minha carreira, pisei o palco sem estar preparada, porque achava que, ah, não preciso. Completamente errado. E essa é a dica número um, logo no primeiro capítulo, de quando enfrentamos um público, qualquer que ele seja, uma simples reunião, ah, mas uma reunião tem 5 ou 10 pessoas, não interessa o número do teu público, importa sempre que o comunicador se prepare, a preparação é logo a dica número um. Porquê? Porque quem, desculpem, quem nos vai ouvir merece ser honrado. E há outras dicas que poderão consultar, não falar bem, escrever melhor, mas enfim, há técnicas que podem ser aprendidas para que todos nós possamos ser bons comunicadores. Sandra, e o Jorge Jesus? Também pode treinar? Oh, Marta. Oh, Sandra, como é que é olhar? Todas aquelas bacuradas, em direto. O que é que a Sandra sente? O que é que lhe apetece dizer? Sinto, assim, um aperto no coração, alguma urticária, e vou, Marta, vou fazer outra confissão. Marta sabe que o Jorge Jesus tem um livro meu na mesa de capiceira? Está uma entrevista disponível na internet, em que ele diz, eu sei que sou criticado por cometer pontapés na gramática, e por essa razão tenho um livro na minha mesa de capiceira, de uma moça portuguesa, que se chama Pontapés na Gramática. Sandra, vamos agora saborear a nossa afeição. Esta conversa foi cinco estrelas, adorei conversar com você. Foi um prazer, Marta. Porque às vezes estamos a conversar com professores e ainda por cima de língua portuguesa. Ah, que seca. Não, a Sandra é ótima. Muitos parabéns por estar imediatamente a conhecer, querida Marta. Foi um prazer. Agora vamos continuar a conversar, mas com as câmeras desligadas. Foi um prazer. Vamos a ir.